É que quando ela vem, eu perco o chão Ela é a perdição Percussão, rimou na batida do teu coração Entra no carro, vidro fechado, já com emoção Quando nós tá junto o tempo para Que horas são? Ela tem o mundo na mão Mas me chama de vida Tem amor de sobra, linda De vida Minha vida é um eterno freestyle Tu nunca vai me ver na onda Meu desejo é viajar pra Bali Qual o teu? Me conta Eu te vi passando na esquina Acho que nós combina Imagina nós numa autoestrada Elevando tua autoestima Pique trem fora do trilho Sem trocar tiro Já disse que é só trocadilho Eu miro e atiro Como se eu fosse o culpado Como se eu fosse o cupido Como se ela fosse o brato Claro que eu nunca teria cuspido Ela é uma obra de arte Que se não existisse Eu mesmo teria esculpido Falo que amo Ela fala do vida Eu falo no ouvido Temos todas as opções Pra viver dias melhores Cê sabe que me tem na mão Pena que tu não se envolve Ela roubou meu coração Olha que nem tinha revolve Agora eu tô na solidão Faz favor, devolve E ela me jogou na parede Falou que é um assalto Tirou minha blusa Tirou o salto Disse que gostava De me ver na praia Gostava mais ainda De me ver no palco Mas quando ela passa Eu que aplaudo Me faz de banco Esquece o saldo Pegou um drink Pra nós dois Esqueceu Que eu não fumo E não bebo álcool Perguntei se ela vinha Ela entrou no carro Perguntei se ela é minha Ela me disse Claro Minha mão viajando Pelo teu corpo Sinto seu cheiro E me sinto no topo Se eu sinto sua pele Num tecido cara Quando ela passa Eu penso Isso é filme Vidro fechado Isso é filme Só notá-la Ouvindo Laura em Rio Pega o celular Bota a Erika Ainda quer que eu filme Ela acha engraçada Essa minha vida lua Ela tira onda Ela tira roupa Sempre vem dizendo Pra eu tirar o cavalo Da chuva Essa mina é louca Falando em loucura Ela beija na boca Temos todas opções Pra viver de as melhores Cê sabe que me tem na mão Pena que tu não se envolve Ela roubou meu coração Olha que nem tinha revolve Agora eu tô na solidão Faz favor, devolve Quando ela vem Temos todas opções Pra viver de as melhores Cê sabe que me tem na mão Pena que tu não se envolve Ela roubou meu coração Ela roubou meu coração Olha que nem tinha revolve Agora eu tô na solidão Faz favor, devolve Faz favor, devolve Faz favor, devolve Faz favor, devolve E ela roubou meu coração Olha que nem tinha revolve EssaSM себя Agora eu tô naquela Faz favor, devolve 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 Chequeira Que você não se envolve A cara do freio da Blaze Hoje a lagueta do lado Acelerando a defesa Sempre com o bolso lotado MD na renegade Muito calmo e abusado Orochi tá de Mercedes Preto, caro e arrumado Aquela cena Vida de cinema Numa semana É mega cena acumulada Agora não falta nada Mas de vídeo cá no bolso Artilharia pesada Eu tô vivendo no futuro Quem disse que eu tava duro? Quer saber quanto eu faturo? Tô de melhora na vista Pagando a vista Nada de juros Acelerando o vroom Sabe que hoje eu tô de nave L7 Chainlong Aziz Aquela cena Vida de cinema Numa semana É mega cena acumulada Agora não falta nada Mas de vídeo cá no bolso Artilharia pesada Ebrona na conta corrente Mano olha a conta corrente Vem legal que te prende Vem legal quem tá correndo contigo Meu único inimigo mora na mente Olha só que coisa louca Vem olhava na minha cara e quer beijar na boca Quem nunca me deu ideia Agora tá na plateia Mano já as ideia é outra Costurado e calmo como sempre De macice e de Kenny Tô na régua ela é vena Mina que ela fena De Nike Supreme Nós ganhando Grammy Menor Independente Mais é A cara do freio da Blaze Hoje ela quieta do lado Acelerando difícil Sempre com bolso lotado MD na renegade Muito calmo e abusado Orochi tá de Mercedes Preto, cara e arrumado Aquela cena Vida de cinema Numa semana Numa semana É mega cena Acumulada Agora não falta nada MD na renegade Muito calmo e abusado Orochi tá de Mercedes Preto, cara e arrumado Lupa nova de carro do ano Vem chegando o verão RJ até o verbo Tô com ela no wall derrubando Com o tempo nós só tá melhorando Nada mal é o bando Minha facção é a família Os irmãos sempre bem importante A nós tá se orgulhando Tô loucando o dia inteiro na onda Dentro do cinzeiro mil ponto No escuro toda luz afronta Dez anos de maestria Se o bonde é meu foda se quem tá conta Nós pode dar rolê de lanche Eu gosto quando ela me arranha Tão longe que ninguém alcança Do corte americano E o bigode inferi Ela tá me enxigando Rebolando pra mim Do corte americano E o bigode inferi Tô nessa vários anos Muito longe do fim Gordão de ouro combinando com o banco Glusa do Flamengo não é camisa é mano Ela pergunta como é que eu lucro tanto E que jogador me destaco no campo Tipo vinho melhoro com o tempo De onde eu venho não perde tempo É que aqui nós não abraça mancado E se não abraça o papo tu fica de exemplo Se eu não tô presente ela me sente Através do som L7 é tipo vento Tua amiga me manda mensagem Mas não quero ela então linda só vento Cabelo na régua e meu nome no mapa Se eu não tô de América eu lanço do jaca Cristo tá do manguinho mano Eu tô do barata Match do catete da glória e da lava Do corte americano E o bigode inferi Tô nessa vários anos Muito longe do fim Meu quarto lembra da gente Linda ainda sinto seu cheiro Disseram nada é pra sempre Não acreditar foi meu eu Vida mudou de repente E a questão não é ter dinheiro Coisa que só nós entende Eu penso nela o tempo inteiro Dificuldade pra dizer que ama Escrever sobre a vida é mais simples que viver Se nosso prazer só se encontra na cama Sinceramente eu não quero mais viver Nesse jeito Mas pena que lembro dela sempre que eu me deito Infelizmente meu sonho virou pesadelo Pra tá do lado é de verdade de pós amizade que eu conto no dedo Rio de Janeiro Matando um leão por dia só que o ano inteiro Tua mensagem de bom dia eu deixei arquivado E não abro nem de madrugada Vê se dá atenção pro teu novo parceiro Até que eu tentei mas não deu Coração tá bem mas doeu Ela é bandida e me fez de refém Não quer voltar engraçado nem eu Anota a placa da Mercedes Benz Por ter a roupa que o rato ruiu Mano eu não vivo a Mercedes Benz Nem sinto falta do que nós viveu Meu quarto lembra da gente Linda ainda sinto seu cheiro Disseram nada é pra sempre Não acreditar foi meu erro Vida mudou de repente E a questão não é ter dinheiro Coisa que só nós entende Eu penso nela o tempo inteiro Dificuldade pra dizer que ama Escrever sobre a vida é mais simples que viver Se nosso prazer só se encontra na cama Sinceramente eu não quero mais viver Do lado de quem não valoriza Mano hoje eu quero curtir a vida Vai ter quem soma Vai ter quem priva Vai ter quem some Também quem fica Correndo atrás do que me motiva Só um momento bom Com quem não tava junto não divida Sempre sabendo que o mundo gira Tava enxergando tudo de baixo Hoje é bem melhor daqui de cima Já não lembro mais da gente E também não sinto seu cheiro Já sei que nada é pra sempre Hoje aprendi com meu erro Tudo tá tão diferente E agora eu tenho dinheiro Não é todo mundo que entende Tu me colocando em primeiro Dificuldade pra dizer que ama Escrever sobre a vida é mais simples que viver Se nosso prazer só se encontra na cama Sinceramente hoje eu só quero viver Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Ah, mano, pior que eu gosto dela, tá ligado? Ah, não começa, né? Mas vamos ver qual vai ser, né? O que vai dar? Então já é. L7. Tem amor de sobra, linda, de vida. Minha vida é um eterno freestyle, tu nunca vai me ver na onda. Meu desejo é viajar pra Bali, qual o teu? Me conta. Eu te vi passando na esquina, acho que nós combina. Imagina nós numa autoestrada, elevando tua autoestima. Pique trem fora do trilho, sem trocar tiro. Já disse que é só trocadilho. Eu mirei a tiro, como se eu fosse o culpado. Como se eu fosse o cupido, como se ela fosse o brato. Claro que eu nunca teria cuspido. Ela é uma obra de arte que se não existisse, eu mesmo teria esculpido. Fala o que amo, ela fala duvida. Eu falo no ouvido. Temos todas as opções pra viver de as melhores. Cê sabe que me tem na mão, pena que tu não se envolve. Ela roubou meu coração, olha que nem tinha revólver. Agora eu tô na solidão, faz favor devolve. E quando ela vem? Temos todas as opções pra viver de as melhores. Cê sabe que me tem na mão, pena que tu não se envolve. Ela roubou meu coração, olha que nem tinha revólver. Agora eu tô na solidão, faz favor devolve. E ela me jogou na parede e falou que é um assalto. Tirou minha blusa e tirou o salto. Disse que gostava de me ver na praia. Gostava mais ainda de me ver no palco. Mas quando ela passa eu que aplaudo. Me faz de banca e esquece o saldo. Pegou um drink pra nós dois. Esqueceu que eu não fumo e não bebo álcool. Perguntei se ela vinha, ela entrou no carro. Perguntei se ela é minha, ela me disse claro. Minha mão viajando pelo teu corpo. Sinto seu cheiro e me sinto no doce. Eu sinto sua pele num tecido cara. Quando ela passa eu danço, isso é filme. Vidro fechado, isso é filme. Só notá-la ouvindo Laura em Rio. Pega o celular, bota a Erika. Ainda quer que eu filme. Ela acha engraçada, essa minha vida lua. Ela acha engraçada, essa minha vida lua. Ela tira onda, ela tira roupa. Sempre vem dizendo pra eu tirar o cavalo da chuva. Essa mina é louca. Falando em loucura, ela beija na boca. Temos todas as opções pra viver de as melhores. Cê sabe que me tem na mão, pena que tu não se envolve. Ela roubou meu coração, olha que nem tinha revólver. Agora eu tô na solidão, faz favor devolve. Faz favor devolve. Faz favor devolve. Faz favor devolve. E ela roubou meu coração, olha que nem tinha revólver. Faz favor devolve. 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 Se inscreva no canal A cara do freio da Blaze, hoje ela quer tá do lado Acelerando de face, sempre com o bolso lotado MD na Renegade, muito calmo e abusado Orochi tá de Mercedes, preto caro e arrumado Aquela cena, vida de cinema Numa semana, é mega cena Acumulada, agora não falta nada Mais de 20 caro no bolso, artilharia pisada Eu tô vivendo no futuro, quem disse que eu tava duro? Quer saber quanto eu faturo? Tô de melhora na vista, paga na vista Nada de juros, acelerando o vroom Sabe que hoje eu tô de nave, L7, Chainlong Aquela cena, vida de cinema Numa semana, é mega cena Acumulada, agora não falta nada Mais de 20 caro no bolso, artilharia pisada Ebrana na conta corrente, mano olha a conta corrente Vem legal quem que te prende, vem legal quem tá correndo contigo Meu único inimigo mora na México, olha só que coisa louca Vem olhava na minha cara e quer beijar na boca Quem nunca me deu ideia, agora tá na plateia Mano, já as ideia é outra Costurado e calmo como sempre De macice e de Kenny Tô na régua, ela é vena Mina que ela fena De Nike Supreme Nós ganhando o Grammy Menor, independente Nós é A cara do freio da Blaze Hoje ela quer tá do lado Acelerando de peso Sempre com o bolso lotado MD na Renegade Muito calmo e abusado Orochi tá de Mercedes Preto, caro e arrumado Aquela cena Vida de cinema Numa semana É mega cena Acumulada Agora não falta nada Mais de 20 caro no bolso Artilharia pisada Hoje ela quer tá do lado Acelerando de peso Sempre com o bolso lotado MD na Renegade Muito calmo e abusado Orochi tá de Mercedes Preto, carinho, arrumado Lupa nova de carro do ano Vem chegando o verão RJ até o verbo Tô com ela no wall derrubando Com o tempo nós só tá melhorando Paga mal é o bando Minha facção é a família Os irmãos sempre bem importante A nós tá se orgulhando Tô loucando o dia inteiro na onda Dentro do cinzeiro mil pontos No escuro toda a luz afronta Dez anos de maestria Se o bonde é meu foda Se quem tá conta Nós pode dar rolê de lanche Eu gosto quando ela me arranha Tão longe que ninguém alcança Do corte americano E o bigode inferi Ela tá me enxigando Rebolando pra mim Do corte americano E o bigode inferi Tô nessa vários anos Muito longe do fim Cordão de ouro combinando com banco Lusa do Flamengo não é camisa é mano Ela pergunta como é que eu lucro tanto E que jogador me destaco no campo Tipo vinho eu melhoro com o tempo De onde eu venho nós não perde tempo É que aqui nós não abraça mancada E se não abraça o papo tu fica de exemplo Se eu não tô presente Ela me sente através do som L7 é tipo vento Tua amiga me manda mensagem Mas não quero ela então linda é só vento Cabelo na régua e meu nome no mapa Se eu não tô de América eu lanço do jaca Trista do manguinho mano eu tô do barata Rete do catete da glória e da lava Do corte americano E o bigode inferi Ela tá me enxigando Rebolando pra mim Do corte americano E o bigode inferi Tô nessa vários anos Muito longe do fim Do corte americano Meu quarto lembra da gente Linda ainda sinto seu cheiro Disseram nada é pra sempre Não acreditar foi meu erro Vida mudou de repente E a questão não é ter dinheiro Coisa que só nós entende Eu penso nela o tempo inteiro Dificuldade pra dizer que ama Escrever sobre a vida é mais simples que viver Se nosso prazer só se encontra na cama Sinceramente eu não quero mais viver Desse jeito, mas pena que lembro dela sempre que eu me deito Infelizmente meu sonho virou pesadelo Pra tá do lado é de verdade de pós-amizade que eu conto no dedo Rio de Janeiro Matando um leão por dia só que o ano inteiro Tua mensagem de bom dia eu deixei arquivado E não abro nem de madrugada Vê se dá atenção pro teu novo parceiro Até que eu tentei Vida mudou de repente Vida mudou de repente E a questão não é ter dinheiro Coisa que só nós entende Coisa que só nós entende Coisa que só nós entende Eu penso nela o tempo inteiro Vida mudou de repente Dificuldade pra dizer que ama Escrever sobre a vida é mais simples que viver Se nosso prazer Já não lembro mais Já não lembro mais da gente E também não sinto seu cheiro Já sei que nada é pra sempre Hoje aprendi com meu erro Tudo tá tão diferente E agora eu tenho dinheiro E agora eu tenho dinheiro Não é todo mundo que entende Tô me colocando em primeiro Dificuldade pra dizer que ama Escrever sobre a vida é mais simples que viver Se nosso prazer só se encontra na cama Sinceramente hoje eu só quero viver Só se senti-se E agora eu tenho medo E agora eu tenho dinheiro E agora eu tenho vontade E agora eu tenho vontade É que quando ela vem eu perco o chão Ela é a perdição Perdição Percussão Rimou na batida do teu coração Entra no carro Vidro fechado Já com emoção Quando nós tá junto o tempo para Que horas são? Ela tem o mundo na mão Mas me chama de vida Tem amor de sobra Linda De vida Minha vida é um eterno freestyle Tu nunca vai me ver na onda Meu desejo é viajar pra Bali Qual o teu? Me conta Eu te vi passando na esquina Acho que nós combina Imagina nós no autoestrado Elevando tua autoestima Pique trem fora do trilho Sem trocar tiro Já disse que é só trocadilho Eu miro e atiro Como se eu fosse o culpado Como se eu fosse o cupido Como se ela fosse o brato Claro que eu nunca teria cuspido Ela é uma obra de arte Que se não existisse Eu mesmo teria esculpido Fala o que eu amo Ela fala do vida Eu falo no vida Temos todas as opções Pra viver de as melhores Cê sabe que me tem na mão Pena que tu não se envolve Ela roubou meu coração Olha que nem tinha revólver Agora eu tô na solidão Faz favor, devolve E ela me jogou na parede Falou que é um assalto Tirou minha blusa e tirou o salto Disse que gostava de me ver na praia Gostava mais ainda de me ver no palco Mas quando ela passa eu que aplaudo Me faz de banca e esquece o saldo Pegou um drink pra nós dois Esqueceu que eu não fumo e não bebo álcool Perguntei se ela vinha Ela entrou no carro Perguntei se ela é minha Ela me disse, claro Minha mão viajando pelo teu corpo Sinto seu cheiro e me sinto no topo Se eu sinto sua pele num tecido cara Quando ela passa eu penso Isso é filme Vidro fechado Isso é filme Só notá-la ouvindo Laura em Rio Pega o celular, bota a pera e cá Ainda quer que eu filme Ela acha engraçada essa minha vida louca Ela tira onda Ela tira roupa Sempre vem dizendo pra eu tirar o cavalo da chuva Essa mina é louca Falando em loucura ela beija na boca Temos todas opções pra viver dias melhores Cê sabe que me tem na mão Pena que tu não se envolve Ela roubou meu coração Olha que nem tinha revolve Agora eu tô na solidão Faz favor, devolve Quando ela vem Temos todas opções pra viver dias melhores Cê sabe que me tem em loucura Cê sabe que me tem na mão Pena que tu não se envolve Ela roubou meu coração Olha que nem tinha revolve Agora eu tô na solidão Faz favor, devolve 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 E ela roubou meu coração Olha que nem tinha revolve Faz favor, devolve 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 A cara do freio da Blaze Hoje a lagueta do lado Acelerando a defesa Sempre com o bolso lotado MD na renegade Muito calmo e abusado Orochi tá de Mercedes Preto, caro e arrumado Aquela cena Vida de cinema numa semana É mega cena acumulada Agora não falta nada Mais de vídeo cá no bolso Artilharia pesada Eu tô vivendo no futuro Quem disse que eu tava duro? Quer saber quanto eu faturo? Tô de melhora na vista Paga na vista Nada de juros Acelerando o vroom Sabe que hoje eu tô de nave L7, Genlong, Aziz Aquela cena Vida de cinema numa semana É mega cena acumulada Agora não falta nada Mais de 20k no bolso Artilharia pesada Brana na conta corrente Mano olha a conta corrente Vem ligar o que que te prende Vem ligar o que tá correndo contigo Meu único inimigo mora na mente Olha só que coisa louca Vem olhava na minha cara e quer beijar na boca Quem nunca me deu ideia Agora tá na plateia Mano já as ideia é outra Mostrado e calmo como sempre De macice e de Kenny Tô na régua ela é vena Mina que ela fena De Nike Supreme Nós ganhando Grammy Menor independente Nós é A cara do freio da Blaze Hoje ela quer tá do lado Acelerando de face Sempre com o bolso lotado MD na renegade Muito calmo e abusado Orochi tá de Mercedes Preto caro e arrumado Aquela cena Vida de cinema numa semana É mega cena acumulada Agora não falta nada Marte 20K no pulso Cartilharia pesada Hoje ela quer tá do lado Acelerando de face Sempre com o bolso lotado MD na renegade Muito calmo e abusado Orochi tá de Mercedes Preto caro e arrumado Lupa nova de carro do ano Vem chegando o verão RJ até o verro Tô com ela no wall derrubando Com o tempo nós só tá melhorando Nada mal é o bando Minha facção é a família os irmãos sempre bem importante A nós tá se orgulhando Tô loucando o dia inteiro na onda Dentro do cinzeiro mil ponto No escuro toda luz afronta De maestria se o bonde é meu foda Se quem tá conta Nós pode dar uma olhada de lanche Eu gosto quando ela me arranha Tão longe que ninguém alcança Do corte americano E o bigode inferi Ela tá me enxigando Rebolando pra mim Do corte americano E o bigode inferi Tô nessa vários anos Muito longe do fim Cordão de ouro combinando com o banco Lusa do Flamengo não é camisa é mano Ela pergunta como é que eu lucro tanto E que jogador me destaco no campo Tipo vinho melhoro com o tempo De onde eu venho nós não perde tempo É que aqui nós na praça é mancada E se não abraça o papo tu fica de exemplo Se eu não tô presente Ela me sente através do som L7 é tipo vento Tua amiga me manda mensagem Mas não quero ela Então linda é só vento Cabelo na régua E meu nome no mapa Se eu não tô de América Eu lanço do jaca Cristo tá do manguinho mano Eu tô do barata Rete do catete Da glória e da lava Do corte americano E o bigode inferi Ela tá me enxigando Rebolando pra mim Do corte americano E o bigode inferi Tô nessa vários anos Muito longe do fim Meu quarto lembra da gente Linda ainda sinto seu cheiro Disseram nada é pra sempre Não acreditar foi meu erro Vida mudou de repente E a questão não é ter dinheiro Coisa que só nós entende Eu penso nela o tempo inteiro Dificuldade pra dizer que ama Escrever sobre a vida é mais simples que viver Se nosso prazer só se encontra na cama Sinceramente eu não quero mais viver Desse jeito Mas pena que lembro dela sempre em que eu me deito Infelizmente meu sonho virou pesadelo Pra tá do lado é de verdade De pós amizade que eu conto no dedo Rio de Janeiro Matando um leão por dia só que o ano inteiro Tua mensagem de bom dia eu deixei arquivado E não abro nem de madrugada Vê se dá atenção pro teu novo parceiro Até que eu tentei mas não deu Coração tá bem mas doeu Ela é bandida e me fez de refém Não quer voltar engraçado nem eu Anota a placa da Mercedes Benz Por ter a roupa que o rato ruiu Mano eu não vivo a Mercedes Benz Nem sinto falta do que nós viveu Meu quarto lembra da gente Linda ainda sinto seu cheiro Disseram nada é pra sempre Não acreditar foi meu erro Vida mudou de repente E a questão não é ter dinheiro Coisa que só nós entende Eu penso nela o tempo inteiro Dificuldade pra dizer que ama Escrever sobre a vida é mais simples que viver Se nosso prazer só se encontra na cama Sinceramente eu não quero mais viver Do lado de quem não valoriza Mano hoje eu quero curtir a vida Vai ter quem soma Vai ter quem priva Vai ter quem some Também quem fica Correndo atrás do que me motiva Só um momento bom Com quem não tava junto não divida Sempre sabendo que o mundo gira Tava enxergando tudo de baixo Hoje é bem melhor daqui de cima Já não lembro mais da gente Também não sinto seu cheiro Já sei que nada é pra sempre Hoje aprendi com meu erro Tudo tá tão diferente E agora eu tenho dinheiro Não é todo mundo que entende Tu me colocando em primeiro Dificuldade pra dizer que ama Escrever sobre a vida é mais simples que viver Se nosso prazer só se encontra na cama Sinceramente hoje eu só quero viver Até a próxima Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É que quando ela vem, eu perco o chão, ela é a perdição, percussão, rimou na batida do teu coração, entra no carro, vidro fechado, já com emoção, quando nós tá junto o tempo para, que horas são, ela tem o mundo na mão, mas me chama de vida, tem amor de sobra, linda, de vida, minha vida é um eterno freestyle, tu nunca vai me ver na onda, meu desejo é viajar pra Bali, qual o teu, me conta, eu tive passando na esquina, acho que nós combina, imagina nós numa autoestrada, elevando tua autoestima, pique e trem fora do trilho, sem trocar tiro, já disse que é só trocadilho, eu miro e atiro, como se eu fosse o culpado, como se eu fosse o cupido, como se ela fosse o brato, claro que eu nunca teria cuspido, ela é uma obra de arte que se não existisse, eu mesmo teria esculpido, falo que amo, ela fala duvida, eu falo no ouvido Temos todas as opções, pra viver dias melhores, cê sabe que me tem na mão, pena que tu não se envolve, ela roubou meu coração, olha que nem tinha revolve, agora eu tô na solidão, faz favor devolve, quando ela vem, temos todas as opções, pra viver dias melhores, cê sabe que me tem na mão, pena que tu não se envolve, ela roubou meu coração, olha que nem tinha revolve, agora eu tô na solidão, faz favor devolve, E ela, me jogou na parede, falou que é um assalto, tirou minha blusa e tirou o salto, disse que gostava de me ver na praia, gostava mais ainda de me ver no palco, mas quando ela passa, eu que aplaudo, me faz de banca, esquece o saldo, pegou um drink pra nós dois, esqueceu que eu não fumo e não bebo álcool, perguntei se ela vinha, ela entrou no carro, perguntei se ela é minha, ela me disse, claro, Minha mão viajando pelo teu corpo, sinto seu cheiro e me sinto no topo, se eu sinto sua pele no tecido, cara, Quando ela passa, eu penso, isso é filme, vidro fechado, isso é filme, Só notá-la ouvindo Lauren, pego o celular, bota a Erika, Ainda quer que eu filme, ela acha engraçada, essa minha vida luna, Ela acha engraçada, essa minha vida luna, ela tira a onda, ela tira a roupa, Sempre vem dizendo pra eu tirar o cavalo da chuva, essa mina é louca, falando em loucura, ela beija na boca. Temos todas as opções, pra viver de as melhores, cê sabe que me tem na mão, pena que tu não se envolve, Ela roubou meu coração, olha que nem tinha revólver, agora eu tô na solidão, faz favor, devolve, Temos todas as opções, pra viver de as melhores, cê sabe que me tem na mão, pena que tu não se envolve, Ela roubou meu coração, olha que nem tinha revólver, agora eu tô na solidão, faz favor, devolve, 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 E ela roubou meu coração, olha que nem tinha revólver, Então, olha que nem tinha revólver, eu tô na solidão, faz favor, devolve, Faz favor, devolve, faz favor, devolve, faz favor, devolve, Ainda car Milan Panじad hará um coração, énormément, Faz favor, devolve, agir, senha só ou제를 pediräm bem, �orro, av errado, comentaquil, ove, aqui, até works. A cara do freio da Bliss Hoje a lagueta do lado Acelerando de face Sempre com o bolso lotado MD na renegade Muito calmo e abusado Orochi tá de Mercedes Preto, caro e arrumado Aquela cena Vida de cinema Numa semana É mega cena acumulada Agora não falta nada Mais de 20 caras no bolso Artilharia pisada Eu tô vivendo no futuro Quem disse que eu tava duro? Quer saber quanto eu faturo? Tô de melhora na vista Pagando a vista Nada de juros Acelerando o vroom Sabe que hoje eu tô de nave L7 Chainlong Aziz Aquela cena Vida de cinema Numa semana É mega cena acumulada Agora não falta nada Mais de 20 caras no bolso Artilharia pisada Prana na conta corrente Mano olha a conta corrente Vem ligar o que que te prende Vem ligar o que tá correndo contigo Meu único inimigo mora na mente Olha só que coisa louca Vem olhava na minha cara e quer beijar na boca Quem nunca me deu ideia Agora tá na plateia Mano já as ideia é outra Mostrado e calmo como sempre De macice e de Kenner Tô na régua ela vena Mina que ela fena De Nike Supreme Nós ganhando Grammy Menor Independente Nós é A cara do freio da Blaze Hoje ela quieta do lado Acelerando difícil Sempre com bolso lotado MD na renegade Muito calmo e abusado Orochi tá de Mercedes Preto caro e arrumado Aquela cena Vida de cinema Numa semana É mega cena acumulada Agora não falta nada Mais de 20 caras no bolso Artilharia pisada Hoje ela quieta do lado Acelerando de peso Sempre com bolso lotado MD na renegade Muito calmo e abusado Orochi tá de Mercedes Preto caro e arrumado Lupa nova de carro do ano Vem chegando o verão RJ até o verbo Tô com ela no áudio voando Com o tempo nós só tá melhorando Nada mal é o bando Minha facção é a família Os irmãos sempre bem importante A nós tá se orgulhando Tô alucando o dia inteiro na onda Dentro do cinzeiro mil pontos No escuro toda luz afronta 10 anos de maestria Se o bonde é meu foda Se quem tá conta Nós pode ir da rola é de lanche Eu gosto quando ela me arranha Tão longe que ninguém alcança Do corte americano E o bigode infinito Ela tá me xigando Rebolando pra mim Do corte americano E o bigode infinito Tô nessa vários anos Muito longe do fim Cordão de ouro combinando com o banco Glusa do Flamengo não é camisa é manto Ela pergunta como é que eu lucro tanto E que jogador me destaco no campo Tipo vinho melhoro com o tempo De onde eu venho não perde tempo É que aqui nós na praça mancada E se não abraça o papo tu fica de exemplo Se eu não tô presente Ela me sente através do som L7 é tipo vento Tua amiga me manda mensagem Mas não quero ela Então linda é só vento Cabelo na régua E meu nome no mapa Se eu não tô de América Eu lanço do jaca Trista do manguinho mano Eu tô do barata Rete do catete Da glória e da lava Do corte americano E o bigode infinito Ela tá me xigando Rebolando pra mim Do corte americano E o bigode infinito Tô nessa vários anos Muito longe do fim Tchau, tchau, tchau Andrei Tchau Jorovassi adora E aí Meu quarto lembra da gente Linda ainda sinto seu cheiro Disseram nada é pra sempre Não acreditar foi meu eu Vida mudou de repente E a questão não é ter dinheiro Coisa que só nós entende Eu penso nela o tempo inteiro Dificuldade pra dizer que ama Escrever sobre a vida é mais simples que viver Se nosso prazer só se encontra na cama Sinceramente eu não quero mais viver Desse jeito Mas pena que lembro dela sempre que eu me deito Infelizmente meu sonho virou pesadelo Pra tá do lado é de verdade Tipo as amizades que eu conto no dedo Rio de Janeiro Matando um leão por dia só que o ano inteiro Tua mensagem de bom dia eu deixei arquivada E não abro nem de madrugada Vê se dá atenção pro teu novo parceiro Até que eu tentei mas não deu Coração tá bem mas doeu Ela é bandida e me fez de refém Não quer voltar engraçado nem eu Anota a placa da Mercedes Benz Por ter a roupa que o rato roeu Mano eu não vivo a Mercedes Benz Nem sinto falta do que nós viveu Meu quarto lembra da gente Linda ainda sinto seu cheiro Disseram nada é pra sempre Não acreditar foi meu erro Vida mudou de repente E a questão não é ter dinheiro Coisa que só nós entende Eu penso nela o tempo inteiro Dificuldade pra dizer que ama Escrever sobre a vida é mais simples que viver Se nosso prazer só se encontra na cama Sinceramente eu não quero mais viver Do lado de quem não valoriza Mano hoje eu quero curtir a vida Vai ter quem soma Vai ter quem priva Vai ter quem some Também quem fica Correndo atrás do que me motiva Só um momento bom Com quem não tava junto não divida Sempre sabendo que o mundo gira Tava enxergando tudo de baixo Hoje é bem melhor daqui de cima Já não lembro mais da gente Também não sinto seu cheiro Já sei que nada é pra sempre Hoje aprendi com meu erro Tudo tá tão diferente E agora eu tenho dinheiro Não é todo mundo que entende Tu me colocando em primeiro Dificuldade pra dizer que ama Escrever sobre a vida é mais simples que viver Se nosso prazer só se encontra na cama Sinceramente hoje eu só quero viver E agora eu tenho medo E agora eu tenho que entender Eu ovo agora eu tenho que estimular E agora eu tenho que entender É que eu tenho eternidade Téc Lessons comoских É que quando ela vem, eu perco o chão Ela é a perdição Percussão, rimou na batida do teu coração Entra no carro, vidro fechado, já com emoção Quando nós tá junto o tempo para Que horas são? Ela tem o mundo na mão Mas me chama de vida Tem amor de sobra, linda De vida Minha vida é um eterno freestyle Tu nunca vai me ver na onda Meu desejo é viajar pra Bali Qual o teu? Me conta Eu tive passando na esquina Acho que nós combina Imagina nós numa autoestrada Elevando tua autoestima Pique e trem fora do trilho Sem trocar tiro Já disse que é só trocadilho Eu miro e atiro Como se eu fosse o culpado Como se eu fosse o cupido Como se ela fosse o brato Claro que eu nunca teria cuspido Ela é uma obra de arte Que se não existisse Eu mesmo teria esculpido Falo que amo Ela fala duvida Eu falo no ouvido Temos todas as opções Pra viver de as melhores Cê sabe que me tem na mão Pena que tu não se envolve Ela roubou meu coração Olha que nem tinha revólver Agora eu tô na solidão Faz favor devolve E ela me jogou na parede Falou que é um assalto Tirou minha blusa e tirou o salto Disse que gostava de me ver na praia Gostava mais ainda de me ver no palco Mas quando ela passa eu que aplaudo Me faz de banca e esquece o saldo Pegou um drink pra nós dois Esqueceu que eu não fumo e não bebo álcool Perguntei se ela vinha Ela entrou no carro Perguntei se ela é minha Ela me disse claro Minha mão viajando pelo teu corpo Sinto seu cheiro e me sinto no topo Se eu sinto sua pele num tecido cara Quando ela passa eu penso Isso é filme Vidro fechado Isso filme Pau quebra Som no talo ouvindo Laura em Rio Pega o celular bota Eric Ainda quer que eu filme Ela acha engraçada essa minha vida louca Ela acha engraçada essa minha vida louca Ela tira onda, ela tira roupa Sempre vem dizendo pra eu tirar o cavalo da chuva Essa mina é louca Falando em loucura ela beija na boca Temos todas opções pra viver dias melhores Você sabe que me tem na mão Pena que tu não se envolve Ela roubou meu coração Olha que nem tinha revolve Agora eu tô na solidão Faz favor devolve Faz favor devolve Faz favor devolve Ela roubou meu coração Olha que nem tinha revolve Faz favor 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 Md na reneguês Muito calmo e abusado Orochi tá de Mercedes Proztú Preto cara e arrumado Aquela cena kin tá de cinema Numa semana É mega cena Acumulada Agora não falta nada Mais de 20 caras no pulso Artilharia pisada Eu tô vivendo no futuro Quem disse que eu tava duro Quer saber quanto eu faturo Tô de melhora na vista, paga na vista Nada de juros, acelerando o vroom Sabe que hoje eu tô de nave L7, chainlong, azir Aquela cena Vida de cinema Numa semana É mega cena Acumulada Agora não falta nada Mais de 20 caras no pulso Artilharia pisada Ebrana na conta corrente Mano, olha a conta corrente Vem legal quem que te prende Vem legal quem tá correndo contigo Meu único inimigo mora na mente Olha só que coisa louca Quem olhava na minha cara e quer beijar na boca Quem nunca me deu ideia Agora tá na plateia Mano, hoje as ideia é outra Mostrado e calmo como sempre De macice e de Kenner Tô na régua, ela é vena Mina que ela fena De Nike Supreme Nós ganhando o Grammy Menor, independente A cara do freio da Blaze Hoje ela quieta do lado Acelerando de face Sempre com bolso lotado MD na renegade Muito calmo e abusado Orochi tá de Mercedes Preto caro e arrumado Orochi tá de Mercedes Preto caro e arrumado Orochi tá de Mercedes